Fala galera, tô de volta com o Pokémon SoulSilver, tocando essa música de Ninai aqui, né, que tá no Pokégear aqui, ó, Pokémon Music, e eu já abri o Pokégear só pra mostrar aqui que o horário do jogo está de terça à noite. Eu dei uma pesquisada pra saber e parece que aquele suposto carinha daquela rota 14, aquele Bird Keeper Josh lá, vai me telefonar terça à noite. Então eu coloquei o jogo nesse horário, e essa música de Ninai tá tocando justamente porque terça, que não é nem quarta nem quinta, não toca som de ruim ou som de sino, porque não é quarta ou quinta. Né, aos meus olhos faz sentido, porque pra quem não entendeu, né, pra quem não sabe, é isso, aquele som de ruim e o som de sino, tocam respectivamente quartas e quintas. Então se eu coloco o som e vou numa graminha, eu vou encontrar os pokémons que, né, são dessas regiões, né. Agora, essa canção de Ninai aqui não vai, não vai dar em nada. Tá bom, eu comecei aqui explorando o vídeo, a minha equipe tá bem, né, ah sim, detalhe. Durante o último vídeo, e, não, entre o último vídeo e esse, né, em off, o que que eu fiz? Eu peguei uma Hearthstone e eu peguei o Magnet, né, o ímã. A pedra dura e o ímã. Isso, como eu peguei e pra que serve, né. É, eu terminei o último vídeo, eu acho que era numa, numa quinta, né. O horário do meu jogo tava numa quinta, pelo que eu me lembre. E aí, aquela Hearthstone, ah não, eu vim daqui, né. É, tá certo, vamos explorar pra cá. Eu terminei o último vídeo com o jogo no horário de uma quinta. Quinta na rota 36, eu acho, eu pegava o... Nessa Hearthstone com o carinha lá. E eu coloquei depois o jogo no domingo. E domingo na rota 37 você pega o ímã. São itens que aumentam o poder dos movimentos daquele tipo, né, que é pedra e elétrico. Tá bom, vamos agora continuar. Continuar. Precisa de alguma coisa? Eu sou a... Manager, né, é tipo o cara que cuida, né. Eu falei no outro vídeo lá, eu não lembro o termo exato. Mas é tipo, digamos, síndico. Sei lá, alguma coisa assim. Tá bom, eu sou o cara que, né, a mulher aí que cuida dos condomínios. É, gerente. Gerente, né, ela é a gerente dos condomínios. Lembrei. Tá bom, né, vou tirar meu mouse daqui, né. É bem seguro por aí. Então eu não tenho muito o que fazer. Eu gosto de... De colocar os meus pokémonos pra fora pra eles, né, fazerem companhia. Mas tá bom, a gente tem dois elevadores aqui. Não se confunda. Vamos na escada primeiro. Esse elevador vai bem entre o primeiro e o terceiro andar. Não, peraí. Vamos ler o que tá escrito aqui. Ah, tá bom. Esse elevador aqui é pra ir pro telhado. É o que fala ali. Esse elevador vai direto pro telhado. Olha esses gráficos do jogo. Esse 3D belo. Ele tá flutuando, né. Eu tenho certeza que isso não é só impressão. Vamos dar uma olhada? Não, tipo assim, se tiver item aqui, mano, eu tô fudido por achar, né. Deixa eu te recontar uma história horripilante, né. Terrível. Era uma vez, tinha um pequeno garoto que recebeu uma nova bicicleta. Ele queria experimentar ela, né. Mas ele... Não. Ele estava tendo tanta diversão Que ele não percebeu que ele... Que já tava escuro. Enquanto ele andava de volta pra casa Num preto puro, né. Num pretunde da noite, na escuridão. Na bicicleta, do nada, ficou mais devagar. Os pedais se tornaram pesadas, né. Ficaram pesadas. A bicicleta começou a escorregar pra trás Como se ela estivesse sendo arrastada por alguém. Se... Não. Era como se a bicicleta tivesse a mão de suada E tentando arrastar ele numa... Numa... Tipo, sei lá, mano. Na morte. O garoto esteve andando na bicicleta da... Na... Cycling Road. Ah, mano. Vai se fuder. Caralho. Quem não entendeu, né. Essa história aqui. Essa creepypasta, né. Na Cycling Road aqui que ele falou. A bicicleta vai automática. Badum, Badum. Haha. Por escutar tão pacientemente, Você deve levar esse item aqui, ó. Spell Tag. Uau. Spell Tag, até onde eu sei, É um item que aumenta o poder dos movimentos de Fantasma, não é? Exatamente. Ele falou ali. Ele não deixa a sua bicicleta mais lenta, Então não se preocupe. Nossa, cara. Obrigado. E vai tomando o seu cu. Bela creepypasta, mano. Se eu não consigo entrar ali... Não, naquele dali. Vamos pegar o elevador aqui. Agora eu vou pro terceiro andar, não é? É, exatamente. Ou pro telhado. Vamos pro terceiro primeiro, E depois pro telhado. Nós chegamos no terceiro andar, Game Freak. Olha que interessante. Esse aqui é o andar dos produtores do jogo, né? Sempre tem isso em todo jogo. De ter algum lugar, Como se fosse o escritóriozinho dos produtores do jogo, né? Da Game Freak. Oi, João. Quer saber? Não, adivinha só. O designer de som, né? Me mostrou uma coisa legal. É uma máquina retrô, Mas é altamente tecnológica, né? High-tech. Alta tecnologia, mas é uma máquina retrô Pra escutar músicas do Game Boy. Ele diz que vai dar a alguém que coletou todas as insígnias de canta. Por que você não tenta, João? Veja por aí. Eu sou o diretor do jogo. Encher sua Pokédex é difícil, Mas não desista. Você pode fazer isso, sério. Eu sou o... Sound designer, né? Designer, né? O designer de som. Eu componho músicas. Eu vou te dar alguma coisa legal, Se você conseguir coletar todas as insígnias de canta E me mostrar. Eu sou o designer gráfico. Eu sou um artista habilidoso de... Pontos. Dot, né? Ponto. Planner. Ah, sou o planejador, né? Eu sou o cara que tem as boas ideias. Esse lugar que você está olhando não é uma exceção. Haha. Eu sou programador. Eu controlo o mundo dos jogos com o meu... Dedo. Digitando, né? Aqui vai falar o quê? Esse elevador é... É... Entre o segundo e o terceiro andar. E o telhado, né? Terceiro não. Gamefreak é... Sarinha aqui, né? Quartinha do desenvolvimento. Vamos ver. O que você acha? Eu sou o presidente aqui. Nós estamos refazendo um jogo antigo. Mas isso é um desafio e tanto. Fãs velhos não vão querer que a gente mexa com as boas memórias. Mas não tem ponto em simplesmente refazer a mesma coisa, certo? Nós estamos trabalhando pra trazer boas memórias. Em alguma coisa pra trazer boas memórias. Enquanto seja completamente novo. Eu estive nesse trabalho por 20 anos agora. Mas criar um jogo é sempre um desafio recompensador, né? Isso eu acho legal, cara. Que eles fazem esses predinhas da Gamefreak. E aquilo que o cara falou ali é um bagulho que me faz pensar um pouco neles. E ter um pouco mais de confiança. Porque assim, eu tenho medo de que a Gamefreak faça um remake, por exemplo, do Diamond Pearl e do Platinum. E simplesmente cague que faça ruim e faça mal. Mas eles mesmo sabem o que os fãs gostam, né? Eu imagino que sim. E que eles não fariam nada pra estragar isso. Até porque é uma coisa que a galera pede muito. Então é porque a galera quer. Vamos lá. Lugares altos. Eu amo eles. É... Eu diria que a única coisa que faz eu amar as alturas... É... A única coisa que eu amo tanto quanto as alturas... Caralho. Eu não... Ah, não, tá. Entendi. Eu diria que a única coisa que é uma altura igual eu é fumaça. Tomar no cu, mano. Vim até aqui. Então só pra falar que o cara gosta de altura. É... Mas tem outro ponto naquilo que os caras falaram. Realmente, não faz sentido você refazer exatamente a mesma coisa. Tem que mudar algumas coisas. Mas o ponto principal, na verdade, mano... É mais adicionar as coisas. Adicionar as mecânicas novas. Mas mesmo que o... Tipo, as mecânicas novas em um jogo que é antigo. Foi exatamente isso, por exemplo, que Crash Racing fez. Isso, é um Pokémart? É... Olha quem tá aqui. O Crash Awake. Hum... 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 Essa máscara é bonita. Ah, você tá falando comigo? Seus olhos estão na minha máscara de Crash Awake? Não, 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 não. Eu nunca deixaria ela aí. Ah, não é isso? Você quer outra máscara? Hum... Ok. Máscara de Tertwig. O que não é suficiente? Você é bem negociante pela sua idade. Tudo bem, eu vou te dar isso também. Chinchar. Ah, vai dar do Pip-lup também, né? Hum... Ah, tudo bem, tudo bem. Eu vou te dar... É... Essa aqui que vale muito também. Máscara de Pip-lup. Tudo bem. Eu já paguei por você. Presentes pra você do... Que veste as melhores máscaras. Não seja tímido. Hahaha. Que da hora, mano. Eu gosto dele. Eu acho ele um líder de ginásia maneiro. O lado que você precisa. Hum... Nada. Não preciso de nada aqui também. Beleza. Mas então, voltando ao que eu tava dizendo. Realmente, não faz sentido eles refazerem alguma coisa exatamente muito igual. Mas foi o que o Crash Team Racing fez. Pegou as pistas antigas. Coisa que já existia. Mas com as mecânicas novas. Mudaram um pouquinho a jogabilidade. Só que isso era uma coisa que a gente tinha medo. Que estragasse a jogabilidade. E não estragou. Ficou muito boa. É claro que tem as diferenças. Você vai ficar desacostumado com um se você jogar muito o outro. Mas são mecânicas novas em alguma coisa que já existia. Principalmente as pistas do Crash Nitro Kart. Que eles fizeram toda uma remodelagem. Ficou muito bom, cara. Aquele jogo. Crash Racing foi um exemplo de remake. E a Game Freak. Esse jogo aqui é um remake. HeartGold e SoulSilver são remakes. Let's Go é um remake. Let's Go ainda é um estilo diferenciado. Mas HeartGold e SoulSilver todo mundo gostou. Porque é um estilo. Uma mecânica muito boa. Comparado às antigas. Essa mecânica da cada geração. A galera gosta muito. E eles fizeram o jogo ficar bom. Eles não estragaram nada que tinha de antigo. Ainda colocaram mais coisa. É o único jogo que os dois lendários tem músicas diferentes. O Ho-Oh tem uma música e o Lugia tem outra. É o único jogo que você pode pegar os dois lendários assim. Sem ser um por troca, por exemplo. Você pode pegar o Lugia. Você pode pegar o Ho-Oh nos dois jogos. Isso eu tô falando. Você não precisa trocar com ninguém pra ter os dois. Em Tei, Raikoujutsu e Kune. São os únicos que usam um estilo de música diferente. As três são parecidas. Mas tem um estilo diferente. Sendo que no original era igual. Então eles adicionaram um estilo pra cada um. Então eles fizeram esse remake aqui muito bem feito. Parabéns pros caras. E tem que continuar. Então agora eu também vou continuar aqui. Porque eu parei pra falar. E vamos continuar agora. TM21 é o Giga Impact? Não. Não, não. TM21 é o Frustration. Frustração. É um ataque que vai ficar mais forte quanto menos o usuário gosta do treinador. Ou seja, ele vai cada vez ficando mais fraco. Porque com o tempo o cara vai ficando mais feliz com você, né? O Pokémon vai ficando mais feliz com você. TM27 é o Return. Aí é o contrário. Ele vai ficar sempre forte. Porque ele vai ficar mais forte quanto mais ele gosta do treinador. A felicidade tem um ponto limite, né? Depois que ele chega no limite, ele fica forte e até onde eu sei ela não cai mais. Então ele vai continuar nessa força. Isso também vai cair o status de ataque do inimigo. Caramba, isso aqui eu não lembro qual que é. Ah, tá. Sim, isso aqui é o Swagger. Faz confusão nele. Só que aumenta o ataque de status. Cai não, né? Aumenta o status de ataque. Tô bugadão. Se é usado pelo gênero oposto do usuário... Não, se é o gênero oposto do usuário, o inimigo vai ter seu ataque especial derrubado duas vezes, né? Bastante. O inimigo é irritado em uma fúria que permite que ele use apenas movimentos de ataques de 2 a 5 turnos. 5 não, 4. É o taunt, né? Ele não pode usar o movimento de status, só de ataque. E esse aqui é o Torment. Ele não pode usar o mesmo movimento em seguida. Vamos ver, o 20 é o que? É um campo de proteção que previne problemas de status como veneno, paralisia, queimadura ou dormir. Eu não lembro qual que é esse aqui. Eu acho que é o Safeguard. 76 é o Bulldozer, não é? Não. Esse aqui é o Stealth Rock, né? Rocha Oculta. Que ele meio que lança uns espinhos no chão, umas pedras. E aí o cara que troca, entra na batalha, toma dano na hora que ele entra. É tipo o Toxic Spikes, só que o Toxic Spikes vai envenenar ele. E o Stealth Rock vai dar dano. É diferente. É um ataque que vai dar o dobro do dano se o usuário já foi machucado nesse mesmo turno. Isso aqui é gelo? Se for, é o Avalanche. Porque o Avalanche dá o dobro de dano se ele atacar depois. Tá bom. 28 é o Dig. O Dig é bom, cara. Eu... Vai que eu precise. Temo 55. Se o HP do inimigo está menos que a metade, esse ataque vai atingir com o dobro de poder. Esse aqui eu não lembro o que é. Eu acho que é o Brine. E o 79... Ele vai... É... Soltar uma aura horrível. Com pensamentos escuros, né? Sombrios. Pode fazer o alvo vacilar, né? Recuar. Parar o ataque. Esse aqui eu acho que é o Dark Pulse, não é? Não sei. Eu comprei alguns ali que me interessavam. O lado que você precisa... Porra nenhuma. Último andar vai ter os bagulho de... Bagulho aleatório de novo. Eu não preciso dessas porra aqui. Cara, esses daqui... Comprar... Dez de cada. Eu não costumo usar. Mas isso é só pra ter certeza. Vai que eu precise usar, mano. Eu precisei usar no Platino. Por causa dos ácidos. Se não, o meu Crobato já era. Ah, não são... Os bagulho também não são caros. É, eles ficam um pouquinho mais caros aqui. Mas, mesmo assim, não são caros. E aí, fica mais barato de novo. Mano, isso aqui é muito raro usar. Realmente. E não é só eu não, cara. Eu acho que quase ninguém usa isso. Só que eu comprei vários assim. Só pra ter certeza, mano. Vai que eu precise realmente usar. Tá bom. Aqui não tem nada igual tem na... Injoutou. Lá em Golden Road, né. Vamos voltar pro primeiro. Que tem esse bagulho aleatório lá, né. Que eu fiquei gastando dinheiro pra pegar item aleatório. Não tem nada desse estilo aqui. Eu acho que aqui... Pronto, né. Eu vi o que tinha pra ver. Game Corner, eu não costumo ligar muito. Ah. É esse cara aqui que diz o tipo do Hidden Power. Que eu falei lá na Lake of Rage. Vamos ver o tipo do Lux Racer e o que. Grama. Hum. Vamos ver o Hidden Power de um pokémon que tem um ataque especial bom. Tô de Etique. Grama também. Ah, caralho, mano. Não. Opa. Mais uma vez. Typhlosion. Água. Caralho. Vamos ver o de todo mundo aproveitar, então. Garuda seria de quem? Veneno. Olha. Legal. Só que o Garuda tem mais ataque físico do que especial. Vamos ver o Orseringue. Whip and Bell não vou ver, não. Não faz sentido. Elétrico. Hum. Tá bom. Eu não gosto muito do Game Corner. Mas, caraca. Pensando bem, cara. O Orseringue é um pokémon do tipo normal. Hidden Power é um movimento do tipo normal. Então, eu acho que ele vai dar o bônus de tipo, né? Por ser o tipo normal. É o Stab, né? Que é o Semi-Type, né? Semi-Type Attack. Essas porra aí. Stab é um movimento de mesmo tipo, né? Que vai dar mais dano. Opa. Vamos pegar o Repel. E eu imagino que assim, ele daria o dano de Stab, né? Você multiplicaria por um vezes... Um e meio. Multiplicaria por um e meio o poder do Hidden Power, porque é normal, né? Por Saringue. O que é isso aqui? Tenedores, tem o caminho. Polícia do Celadon. Eu consigo entrar? Não. Só que o dano que daria no inimigo é elétrico. Estou de volta aqui na cidade de Safran. Tá bom. Agora eu já sei o que fazer. É... Agora, finalmente, a hora de eu... Ir pra... Ir pro túnel dos Diglett ali. Tenders? Banderjohn, sou eu, Tender. Tá acordado? É... Recentemente eu estava cavando... É... E contei um item. Ele tava esperando pra mim na Rota 13. Pior que eu nem li, mano. Cliquei ali rápido demais. Não deu tempo de ler. Mas Rota 13... Ah, cara, eu me interessei. Vamos ver o que que é. Não, 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 não. Eu voei errado. Eu confundi. Rota 13 fica aqui, ó. Vamos pela Lavandertal, porque... O caminho ali é mais simples. Eu peguei aqui. Já peguei, né? O que que eu tenho? Esse? Opa. Não. Esse? Esse? Não. Será que é o carinho aqui? Que bom que não, mano. Uma Sunstone? É esse cara aqui? Ele que é o Tender? Ele me deu o item. Era isso? A Sunstone, mano. Caralho, não esperava por essa. Eu pensei que ele ia... Pedir uma luta. Me parece que é isso. É... Não, mano. Eu não queria falar com aquele Josh lá, mano. Cadê? Esse aqui, ó. Olha. Ele pediu uma batalha, sim. Opa. Esse aqui, ó. Eu pensei que ele ia falar que ia estar explicando de novo. Tranquilíssimo. Skarmoning. Skarmoning tem uma boa defesa física. Ou seja, Discharge. Ah, não me dá nenhum item, cara. Fiquei arrubado. Será que ele tem mais uma batalha pra pegar com ele ainda depois? É... Sei lá. Será que com o tempo se eu ligar pra ele de novo, ele vai me... Ele vai me... Tipo, vai querer outra batalha? Oi, Josh. Boa noite. Onde você tá agora? Eu tô sempre na rota 14. O que você acha de batalhar de novo? É uma ideia legal? Eu vou estar esperando. Ah, louco. Ah, agora ele manda Skarmoning primeiro. É outra batalha? Ah, ele manda o Firo depois. Mas tava no nível mais alto, não tava? Ah, acho que tá sim, né? Nível mais alto. É outra batalha, né? Ah, mano. Mas ele não me dá nenhum prêmio, não? Será? Deixa eu falar com ele mais uma vez. Oi, eu te acho. Boa noite. Onde você tá agora? Eu tô na rota 14. Ele fala sempre a mesma coisa. Ué, caralho. Eu não tô entendendo, mano. Agora não mudou nada. Será que é ele que tem que ligar pra mim mesmo? Porque eu cliquei pra ele, né? Até onde eu sei, é esse cara aqui que me dá uma Shinestone. E eu preciso dessa porra, mano. Meu Deus do céu. Eu tô há muito tempo à procura da Shinestone. Tá difícil. Meu Deus do céu, cara. Tá bom. Eu acho que aqui por canto eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. É, pelo menos até agora, né? Eu andatei com todos os treinadores que eu achei. E aqui não muda nada, né? Eu acho que você vai acabar com a sua conquista dos ginásios de canto em breve. Deixa eu saber se você pegar todas as oito insígnias. Finalmente chegamos nessa caverna dos Diglett. Um monte de Diglett saiu do chão. Aquilo foi surpreendente. Nossa, cara. Que inacreditável. Surpreendente mesmo. Eu não acho que essa caverna tem um nó nem à toa. Arena Trep é muito chato, cara. Inclusive o nome dessa caverna aqui Ela indica muito bem assim, ó. Use Repel. Você não vai querer ficar encontrando Diglett. Primeiramente. Eu, falando a minha experiência própria de vida Não conheço ninguém que gosta do Diglett. Ninguém. Mano, Max Revive. Como eu queria estar no momento com o Rocky Clive. É, então é mais fácil eu pegar a Shine Story pro Rocky Clive Lá na National Park Do que pela carinha ali. Ahá. Vamos pegar esse Aplicorne. Primeiro deixa eu ver o que tem aqui. Oh, os meus bons pepitas. Minhas boas pepitas. Você é o primeiro visitante que eu tenho em um longo tempo. Eu vou ficar louco de alegria. Você parece... Já que você parece brilhante como uma pepita, né? Um nugget. Deixe-me te dar um pequeno presente. É um nugget. Eu posso te dar... Eu não posso te dar... Qualquer... Nenhuma pepita de sabedoria. É... Tá bom, né? Não entendi essa frase aí. O que temos pra cá? Pilter. Bem-vindo a Pilter. Obrigado. Me sinto muito bem-vindo. Eu costumava... Curtir, né? Me divertir, gostar de... Ouvir o rádio. Mas ele está quebrado e ele está sendo consertado agora. É muito quieto e eu... Acabo dormindo. Às vezes a cleféria do menino brinca com ele. Ah, tem coisa aqui, ó. O que que o carinho aqui nos dá? Ah, você veio todo o caminho de Joutô? Isso me traz boas memórias. Mas quando eu era mais jovem, eu ia pra Joutô treinar. É... Você me lembra muito... De quando eu era um garoto mais jovem. Aqui, eu quero que você tenha esse item que eu encontrei em Joutô. Rainbow Wing, hein? Isso é importante. Isso aqui eu pensei que na verdade era Vermilion, mas era aqui, né? Deu pra ver que era aqui. Tá bom. Então... Você já visitou o ginásio de Pilter? O líder ginásio usa pedra. Rainbow Wing é um item... Não é um item qualquer. Nidoran, bata... É... Mexa suas mãos. Rainbow Wing não é um item qualquer. Se a gente tem a Silver Wing pro Lugia... Rainbow Wing... A gente tem pra quem? Pra ele mesmo. Pra quem a gente vai pegar depois. Se eu quiser, eu acho que eu já posso ir lá agora. Eu acho que ele vai estar lá. Ou não? Pior que eu não... Não, não. Acho que vai estar sim. Não, não quero tirar foto não, cara. Esse aqui é um museu, né? Museu de Ciência. Vamos dar uma olhada aqui? É... Tô com preguiça de traduzir todo mundo aqui. Não, peraí. Esse aqui eu quero ver. Tem dois lugares que eu amo. Um é as ruínas Alf em Joutô. E o outro é o museu de Pilter. Pilter. É tão quieto e me faz me sentir calmo. Caraca, hein? Você sabia que você pode extrair pokémons de fósseis? Se você precisar, deixe-me cuidar pra você. Ei, você não tem nenhum fóssil. Eu escutei que às vezes você encontra fósseis quando você está quebrando pedras nas cuínas Alf e em outros lugares. Mano, como assim, mano? Nas cuínas? Essa eu não sabia mesmo. Eu deveria ser grato pela minha longa vida. Nunca eu pensei que eu ia ver os ossos de um dragão. Caraca, que da hora. É, Brock. Cheguei pra causar problemas para você. O cara falou ali que, né, esse molequim falou que pokémons de pedra possuem defesa alta. É, realmente, cara. Não vou negar. Ele não tá errado. Ih, caralho. Ele lançou logo o golpe de pedra. Tá bom, esse ginásio é do Gyarados. Isso aqui eu acho que realmente é bom o Gyarados ir na frente. Nossa, cara. Onde é que o Gyarados... Crash! Crash! Onix? Golem. Não entendi, cara. Pode ser o barulho do... Do Golem rodando e aí batendo alguma coisa. Né, Crash aí. Faz sentido que ele batendo alguma coisa. Beleza, pode. Mas na minha mente, parece ser mais um Onix andando. Tipo, né, ele anda se arrastando. Brock. Uau, não é tão frequente que a gente receba um desafiante de Jotô. Eu sou Brock, o líder da cidade... Né, o líder do ginásio de Pilter. Eu sou um especialista em Pokémon de tipo rocha, né. Tipo pedra. Mas os Pokémon são... É... São tipo resistentes aos atacantes físicos. A maioria dos atacantes físicos. Você vai ter um tempo ruim tentando... É... Tempo ruim não, né. Você vai ter uns tempos difíceis tentando causar qualquer dano. Vamos lá. Então, o que ele quer dizer? Quem é atacante físico se encontra em um grande problema. Pois eles... Pokémon de pedra possuem uma boa defesa física. Especial não, mano. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Surf é especial. Olha só a facilidade que eu mato. Com a waterfall eu tenho certeza que eu não iria matar. Mano, eu ia tirar no... Talvez... Poderia deixar no vermelho. Olha a diferença de ataque do Garados, mano. O ataque especial é muito mais baixo. Hum, era pra ter colocado o Luxray. Eu fiz merda. Tá bom. Vou colocar o MPBL pra perder um turno de trouxa aqui. Eu não deveria ter feito isso. Boa. Então ele tem bastante defesa física, não é mesmo? Mais especial não. Olha lá. Vamos ler dessa vez. Rhyhorn. Rhyhorn é o Garados de novo. Mas Rhyhorn? Se fosse um Rhydon, se fosse Rhyperior, mano. Ai, seria um bagulho louco. Mesmo assim, o Rhyperior poderia morrer do mesmo jeito, cara. Porque ele não tem uma defesa especial, né. É igual pra todos. Cabo top, você é rapidinho? Ah não, deve ser mais rápido. Aí, ó. Todos estão sendo com o Hit. E eu até agora não usei nenhum ataque físico. Ou seja. Eles tem defesa física, mas não tem boa especial. Cara, dá boa. É de foda. Olha o que eu falo aqui. É... É arriscada, né. É uma investida arriscada. Que, tipo, não erra. Então vai ser preciso isso aqui. O poder é forte pra caralho. É físico. Só que ele vai me dar muito recuo. Eu acho que é metade, mano. É bastante mesmo. E o pior, o Tafuzel nem... O Tafuzel tem um ataque especial mais forte. Não faz muito sentido eu querer usar aquilo. O Onix não é o mais forte do Brock, né. Nível mais alto. Mesmo assim. Dá no mesmo, cara. Eles não aguentam. A maioria dos Pokémon de pedra segue esse padrão. Ele tem muita defesa física, mas pouca especial. Seus ataques poder... Seus Pokémon... Não. Seus ataques poderosos dos seus Pokémon... É... Superaram a minha resistência dura de pedra, né. Você é mais forte do que eu esperava. Pra frente, pega essa insígnia. A insígnia da pedra, né. Do Brock. Realmente gostei da nossa batalha, né. Eu vou te dar, então, o movimento Rock Slide. Que pode causar flint no seu inimigo, às vezes. O mundo é gigante. Ainda tem muitos treinadores fortes como você. Apenas espere e vivo. Eu vou me tornar muito mais forte também. Não tô acostumado a ver o Gardas atrás de mim, ainda mais porque ele é gigante. Beleza. Nosso Pokémon está bem. O que temos para cá, temos a rota que leva pra uma caverna lá, né. Eu lembro disso aqui. Qual é a caverna que leva, né, mano? Aqui leva pra uma caverna, né. Eu não tô louco, não. Electrode é rápido pra caralho, mano. Esse bicho aí é... É louco. Mas nesse nível, é mais rápido. Mas é aquilo, cara. Eu prefiro não dar um ataque físico. Prefiro usar o especial. Pra ter certeza que eu não vou tomar estática. E ficar paralisado, né. Antes de lutar com absolutamente todo mundo aqui. Eu quero... Ih, pior que eu não tenho como passar aqui. Tá bom, vamos lutar. Ele tem só um. Ah, não. Ele tem dois. Eu queria, antes de lutar com as carinhas, ver o que tem pra lá. Se era a caverna, né. Se eu tô louco ou se... Eu lembro bem. Ratoquete não é mais rápido, não, né. Não. É porque esse bicho chato aí sempre tem super fenga, mano. Super fenga vai tirar metade da minha vida. Quando a vida tá no verde, quando tá assim, muito cheia. Metade é bastante, né. Vou usar um repel. Eu lembro ainda, mais ou menos, dessa rota. Ah, mas tem item pra cá, né. Óbvio. Item parece estar no meio da grama, na verdade. Grande raiz. Isso é bom pra movimento de drenagem, né. Tipo giga drain. Caralho. Onde que eu tô, mano? Não sei. Depois eu vejo isso. Tá bom, ele pegou... De qualquer jeito eu ia lutar com esses caras. Eu ia voltar pra lutar. Só que eu queria, antes de lutar contra eles, ver o que tem lá na frente. É a mesma coisa, cara. Ele manda pedra e eu mando guards. Ah, mano, perfeito. Não, isso aqui eu vou deixar o garoto mesmo. É só matar o algo. Mais caro do que trocar. Esse aqui eu vou ter que lutar. Porra, mano. Quanto treinador é pra cá. Eu vou ter que lutar. Eu vou lutar com todo mundo, né. Eu não tenho que lutar. Não sou obrigado. Mas eu vou lutar. Ah, porra. Esqueci de ser arrombado aqui. Ah, mano. De qualquer jeito ele vai aguentar. Travou a mira em mim. Próximo golpe eu acho que é pra dar um crítico, né. Ou é pra ter certeza que não vai errar. Não sei se era pra dar crítico, ele desperdiçou. Nossa, mano. Chile, que se eu colocar o Typhoon. Não, o garoto do Typhoon. Qualquer um dos dois iria bem nessa batalha. Ok, ele é aça. Semi-throw ele mata. Ou ele é solo também, né. O garoto dos mata com surf. Porque é a mesma coisa. A evolução do Onix tem muita defesa física. Especial ele não tem tanta. Digamos, ele tem pouca. Mas ele é muito da hora, cara. Eu gosto pra caramba desse surf. Pena que ele é lento. Só que o fato dele ser lento. Se você estiver contra um cara que é atacante físico, por exemplo. Ele tá praticamente na vantagem, mano. Ele com o Agron são os dois que tem mais defesa. Tá pra cima, né. Chatão. Aê, mano. O Luxie é nível 60, mano. Tá indo embora aqui o Luxie. Caralho, Magikargo. Magikargo tem esse casco aqui. Eu suponho que ele deve ser mais resistente e físico também. Vamos ver o que tem por aqui. O cara falou lá que tem fóssil em pedra, né, mano. Tá naquela pedra ali. Eu vou quebrar todas as pedras aqui. Hyperpoção. Pela vista, era o único item que eu tinha escondido por aqui, né. Senão ele tinha brilhado mais. Mas vamos quebrar todas as pedras pra olhar depois. Porque senão ele vai ficar sumindo toda hora. O Dauze Machine. O bom é que essas pedras dão spawn. Você pode ficar farmando item. Vamos ver agora. Não, não tem nada. Eu tô precisando curar? Não tô, né, mano. Essa caverna aqui é o quê? Ah, é o Monte Moon. Olha que tá aqui. Ei, João. Você tá aqui em canto também? Alguns treinadores aqui são fortes. O que faz mais fácil de treinar os meus porromões. João, eu sei que você é forte. Mas, é... Eu não posso ajudar, mas desafiar você. Eu fiz a tradução provavelmente errada, mas... Eu vou desafiar você, basicamente isso. Mano, eu já tava na hora de você ter evoluído o seu Snizzle, né. Eu acho... Ele morre. Isso aí. Vai lá, Kazan. Tranquilo. Nossa, mano. Nesse nível aí, você tá... Tá zoando, né, cara? O Snizzle é rápido. Mas se ele tivesse evoluído pra Weavile, era mais, né. Então, é nível 30. Só que do Magneton pro Magnetone, você pode subir qualquer nível no lugar necessário. Você precisa tá em algum lugar. No Platino, no Diamond de Perro, é no Monte Coronete. No Omega Ruby, no Alpha Sapphire, é lá em New Malville. No... Nesse jogo aqui, é lá na Power Plant, né. A usina lá, né. E... Isso aí. Tem mais. Continua. No Sun and Moon, né. No Sun and Moon, né. No Sun and Moon, é no Vest Pony Canyon. Cada jogo tem uma área aí. No Black and White, eu não lembro. Eu não mando de botão do Black and White. E do XY, também não lembro exatamente agora. Eu acho que é lá no deserto. Mas vamos continuar. Meu treinamento continua não sendo suficiente. Meus pokémons, é... São tão fracos, e isso me faz frustra... É... Me faz frustrado. Mas eu posso sentir que eles estão, é... Ficando melhor depois de cada batalha. Fã. Eles continuam muito fracos. Eu preciso dar a eles mais treinamento. Eu sei. Eu devo levar eles ao Poço do Dragão. Te vejo, João. Então, isso eu falei no vídeo, eu falo de novo. Eu acho a personalidade da Silver... Da hora. Do jeito que ela muda, mano. Ele entende que ele precisa treinar. Que ele precisa tratar melhor os pokémons dele. Só repel. Que ele precisa tratar os pokémons dele melhor. Que não é só questão do pokémon ser forte ou fraco. Ele precisa... É... Treinar. A personalidade dele muda pra legal. Bom. Melhor. Maneiro. Nada aqui. Eu não lembrava que isso me trazia pro Monty Moon. Era bem óbvio, né? Que aqui tinha coisa. Nem precisei do Dose Machine. Por que que tinha um caminho levando ali, né? Só o quadrado do Monty Moon. É... Preciso de um Litter. Estão fechados. Isso aqui tem a ver com o bagulho de Clefairy, não tem? Não tem? Não tem nada aqui. Que que eu encontro aqui? Que que eu encontro aqui? Clefairy? Clefairy? Mal de Carpe, né? Por que não? Ah, mano. Eu não sei qual que é desse lugar. Eu não entendo direito, não. Mas é o Monty Moon. Tem a ver com Clefairy, sim. Por que? Porque pra quem não sabe, a Clefairy tem a ver com a Lua, né? Ela evolui pra uma Moonstone. Só falta eu estar falando errado e não saber, né? Mas pelo que eu me lembrei, é isso. É porque não é um Pokémon que eu sinto necessidade de ter informação. Então essa porra aí também. Falta quatro. Olha onde eu saio. Caralho, mano. Tô lutando bastante nesse vídeo. Ah, vou tomar estática. Certeza. Legal, não tomei. Agora eu não tomo mais. Não, não tomei isso por aqui. Tem. Outra bola. Não é. Ah, mano. Olha o nível do Pokémon que ele me manda. Ele treinou muito um e deixou e cagou pro outro. Não é. Esses caminhos suspeitos aqui. Grande cogumelo. Nada pra cá. Nada pra cá. Furnish. Olha que legal. Beleza. Rapidez. Rapidez. Eu acho que morre, né? Nesse nível aí eu acho que morre. Caralho. Tá bom. De qualquer jeito, agora morre. HP up. Quando eu pulei aqui, eu saio aqui em cerulha, né? É. Tá bom, não tem problema. Agora eu posso voar pra Piltre. Se eu tivesse que passar lá pela Diglett Cave de novo, era chato. Mas de qualquer jeito eu voltaria pra cá, porque eu vou ter que pegar a luta contra os treinadores ali na rotinha, né? Quer dizer, de novo, né? Eu não tenho o que pegar mais. Tipo, eu não sou obrigado. Não sou obrigado, né? Não é obrigatório você lutar com eles, com todo mundo. Mas eu quero, cara. Eu vou lutar. Só que 54 minutos de vídeo eu acho que é o suficiente pra acabar ele aqui. Então é isso. Eu vou acabar ele aqui. Opa. Eu vou acabar ele aqui. Então, deixa um like, se inscreva. E eu vou ficando pra próxima, então. É... É isso, então. É, valeu, falou e até mais.